Hoje meus amigos no Forza Motorsport 2003 nós vamos experimentar a tocada da versão mais politicamente incorreta do Lamborghini Huracan. Lamborghini Huracan STO. STO que vem de super troféu homologado, essa que tem origens ali na equipe de competição de GT3 da Lamborghini e batiza essa versão mais radical e por isso do Huracan, que aqui traz tração exclusivamente traseira e a versão mais forte do tradicional V10 de 5.2 litros, contando aqui com 640 cv. E para você que chegou até aqui, deixa o seu gostei aqui embaixo para reconhecer o trabalho que é feito aqui no canal e também aproveite para se inscrever e ativar o sino de notificações para receber todo o novo conteúdo que eu posto aqui diariamente. E agora, bora para a pista! E agora, bora para a pista! E agora, bora para a pista! Amém. 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 Amém.